Perdida Me clamava alto Queria algum mundo mudar Alguém lhe ouviu e me chamou O barro pesado Não me deixava erguer Uma voz suave disse Eu amo você Ele ouve a minha voz Conhece a minha natureza E a cada partícula de mim Teus olhos me veem por dentro Em um mistério profundo eu entro E vou Até chegar aos braços do Senhor Perdida, muito perdida Lá estava eu Almejando algo de valor Me clamava alto Queria algum mundo mudar Alguém lhe ouviu e me chamou Seu barro pesado Não me deixava erguer Uma voz suave disse Eu amo você Ele ouve a minha voz Conhece a minha natureza E a cada partícula de mim Teus olhos me veem por dentro Em um mistério profundo Em um mistério profundo eu entro E vou Até chegar aos braços do Senhor Ele ouve a minha voz Conhece a minha voz Conhece a minha natureza Conhece a minha natureza E a cada partícula de mim Teus olhos me veem por dentro Em um mistério profundo eu entro E vou Até chegar aos braços do Senhor Até chegar aos braços do Senhor Até chegar aos braços do Senhor Até chegar aos braços do Senhor